Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Em vez de estar prestando atenção na luta, um pouco e é mais experiente, né? Ô, Alan! Preste atenção na luta, gente! Não vai bater um papo, não? Não! Não! Tchau! Eu não gosto! Eu também vou tentar. Eu não pedi. Espamei a tentadora, hein? Oitocentos e noventa e oito reais um dente, hein? Se cair, não. Se cair, vai. Foi um empurrãozinho de nada, caiu um empurrãozinho de nada. Oitocentos e noventa e oito reais. Um dente de? Um dente de metal. O de porcelana é quase dois mil. Não, mas eu tenho vontade de dar um soco, um chifre, um chifre, um chifre, um chifre... Um chifre, um chifre... Tem vontade de lutar assim. Vai lá, lá, tava com três? Mas se vale tudo de mulher não tem jeito não. Aqui vai ver duas peitudas, lourinhas, todas bonitinhas, um doido todo inchado. É por isso que não tem demais. Olha o capacete aí! Ô Bernardo!